O time centenário da Cidade Azul recebeu uma homenagem na noite da última sexta-feira. Os 100 anos de história do Ercílio Luz foram celebrados em uma sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa. Quem propôs o ato foi o deputado estadual Mário Marcondes. O Legislativo que representa o povo catarinense, ele tem que fazer isso. Esses são os momentos de você representar as pessoas, você representar as entidades, juntamente com toda a sociedade catarinense. O Ercílio Luz faz parte da história do futebol catarinense, faz parte do esporte catarinense. A diretoria elegeu 26 pessoas para serem homenageadas, que de alguma forma contribuíram com a história do clube ao longo destes 100 anos. Entre eles estão Aníbal Torres Costa, que foi quem deu nome ao estádio do Ercílio, Mário Caporal, que sempre contribuiu com a história do Leão do Sul, e também Salim Mussi Miguel, um grande nome do esporte tubaronense. Esta noite, no transporta, para 1918, um grupo de homens idealizaram a formação de um clube de futebol. E dali nasceu o Ercílio Luz, o alicerce do futebol de nossa terra e do nosso estado. Ao longo dos anos, conquistou grande massa de torcedor, apaixonados. Velhinho não, mas acabou de nascer. E acredito que ele vai muito longe. O Ercílio Luz foi fundado em 1918 e já conquistou dois títulos catarinenses, em 1957 e em 1958. O Leão do Sul foi também o primeiro time do estado a disputar uma taça Brasil, em 1959. Em 2017, o clube conseguiu acesso à Série A do Campeonato Catarinense, e em 2018 permaneceu na elite do futebol estadual. E de quebra, conseguiu uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O clube não disputava uma competição nacional há 60 anos. E o planejamento daqui para frente agora, ele vai transcorrer de forma natural, agora com mais tempo de planejar, já falando em futebol, já que da Série B para a Série A foi uma coisa muito rápida, né? Dentro de dois, três meses, tu subiu da Série B para a Série A, teve o acesso, e em seguida, dois meses, montar uma nova equipe. Então é uma coisa muito difícil, mas a gente conseguiu suportar a Série A e permanecer, então.